Eu acabei pegando o tal do coronavírus, né? E aí eu fiquei uma semana em casa. Já tomou a terceira dose? Eu já tomei, mas... Eu acho, assim, em relação à vacina. Ah, existe uma vacina. Tem que tomar vacina, você tem que tomar vacina. Ponto. Ah, tem que... Qual a eficácia? Não sei, eu não sou cientista, mas... Ah, tem vacina pra tomar, eu vou tomar. Provavelmente, a minha situação, graças a Deus, não foi grave. Talvez por eu ter tomado as vacinas. Agora, é o mesmo tempo que é muito puto, porque eu tava sempre de máscara, sempre isolado, sempre lavando a mão. Tudo como o protocolo diz. Como que eu peguei? O trem tá lotado desde 2020, gente. Nunca parou. Nunca mudou. BRT lotado. É que você não pega BRT, né, Joyce? É uma coisa assim. Quero agradecer a Joyce também, a assessora do Salgueiro, por ter cedido esse momento pra nós aqui. Só que aproveitar que ela tá aqui, que ela foi tão gente boa com a gente aqui também. Então, é uma tragédia. As pessoas tinham que se cuidar, tinham que se preservar, mas, infelizmente, boa parte da população não se preservou. As pessoas ficavam vivendo vida louca, mesmo assim. Tem que ter, né, esse carnaval. Carnaval não. Desfile da Escola do Santo. Vai ter que rolar agora, em abril, e tal. Agora, pra 23, não sei o que vai ser.